Salve, salve meus queridos, é o Thiago Santana por aqui, e galera, bora aí para a nossa segunda gameplay, o segundo episódio de Trancing World 5, primeiro episódio aí que eu vou deixar no canto superior direito, a gente fez toda a parte aqui, os tutoriais que tinham, a gente fez esses tutoriais todos aqui, os tutoriais básicos, a gente fez isso tudo aqui, e agora a gente vai para a parte dos trens, a gente vai conhecer trem a trem, cadê aqui, trem models, a gente vai conhecer todos esses trens aqui no vídeo de hoje, sendo que alguns, rapaziada, vocês vão ter que ver ali pelo primeiro vídeo, porque tem alguns módulos que a gente já fez no primeiro vídeo, a gente vai fazer só os de introdução dos trens, que não pegou, beleza, espero aí que vocês tenham gostado do primeiro vídeo, e agora a gente vai para esse segundo aqui, que vai ser legal também conhecer trem a trem, é bem divertido mesmo, e eu, assim como no primeiro vídeo, vou ajudar vocês aí com o meu inglês das ruas, o pouco que eu sei tentar ajudar a comunidade BR, ou comunidade portuguesa no geral, né, porque o jogo não tem localização para português BR, então a gente vai tentar aprender junto aí, eu vou aprender também, porque como eu sempre falo, não sou nenhum especialista nesses jogos de trem, mas eu gosto bastante de simulação, né. Então bora lá, começar aqui, rapaziada, esse primeiro trem, ele não tem o tutorial, então a gente vai pular direto para o BR-411, que eu até acho que é um que já tinha no trem Senhor de 4, vamos começar aqui então. Vamos lá, propagandazinha. Vamos lá, propagandazinha. Estamos aqui em Frankfurt. Aqui ele está fazendo uma introdução para a estação que foi aberta dia 18 de agosto de 1888. Bora começar. Parece que existe uma mapa de rua, vamos colocar essa uma que faltou enquanto você espera. Caraca, aqui dentro, no primeiro vídeo eu até comentei que eu achava que a performance tinha melhorado bastante, mas aqui dentro dessa estação está meio estranho. Então, aqui ele, o que ele está falando aqui é porque provavelmente tem uns, os coletáveis desse jogo são esses mapas perdidos que a gente tem que chegar próximo deles e descobrir, né, são 20, são 25, 25 mapas perdidos. Aqui, a gente vai de passageiro. Era melhor ficar lá do outro lado, né. Eles estão falando que essa estação levou 5 anos para ser construída. E são 27 anos. Caraca, que trem massa, isso aqui, viu? Em 1956, a estação foi totalmente eletrificada. Mais de 15 mil relays, que eu não sei o que é relays. Olha que massa, viu? Aqui a gente já vai tirar aquela foto, né? Aqui a gente já vai tirar aquela foto, né? Aqui a gente já vai tirar aquela foto, só para botar na thumb. Como é que tira? Hoje está realmente, está nesse lugar aqui, está estranha a performance, mas eu acho que é só em Frankfurt. Ah, ele está falando sobre a Copa do Mundo 2000 e 2006. Aí, sério, que atualizaram as estações. Aqui já foi, era só aquela introdução do mapa, mais do trem e do mapa, né? Agora a gente vai para o próximo módulo, que é já para aprender a manusear o trem, a locomotiva. Aí, está falando sobre o que significa o ICE, que significa entre cidades, express, entre cidades, ou intermunicipal, né? E o T é um nome em alemão que eu não sei o que é. Tá, começando aqui, então, botar o reverse para forward, para frente, né? Assim como nos outros. Aí, a gente tem que botar as luzes, os faróis para normal. Cara, pior é que no analógico eu estou com mais dificuldade para mexer nisso aqui, velho. O ICET está equipado com o GNT para facilitar uma corrida mais fácil e mais rápida. Enable o GNT agora. Ah, ela está falando que esse trem aqui tem o tal do GNT, eu não sei o que é o GNT, mas ela pediu para eu ligar esse GNT. Vou pedir para eu botar o GNT para normal. É isso aí? E ligar ele aqui agora embaixo. Eita aqui. Não tem muita explicação sobre o que é. Ele está dizendo que esse GNT, ele habilita o trem a se movimentar 30% mais rápido que o limite de velocidade. Agora a gente vai abrir a porta dos passageiros. A gente poderia abrir aqui, ó. Both sides é para ambos os lados, mas ele quer que abra para a direita. Poderia usar o D-pad ali, o direcional para a direita, mas vamos botar aqui só a direita. O ICET é o único treinamento de trem e serviço de alta velocidade que tem tecnologia tilta. Isso significa que ele põe em curvas, similares a uma motocicleta. Então, o conforto do passageiro não é tão afetado pela força G. A gente está dizendo que o BR-4001 foi produzido em duas levas, 2000 e 2004. Agora vamos começar a acelerar aqui no nosso acelerador, o throttle. Então, uns 20%. Agora que ele saiu do lugar, já vamos acelerar mais. Não resisto. Aquela fotinha básica. A gente vai tirar o negócio da meta aqui. A gente está com a mesma metinha de 1.000 inscritos. Bom, tirei. Bora. Bora focar aqui no nosso tutorial. A gente tem que chegar a 100km por hora. Vamos descer o sarrafo aqui então. Velocidade máxima 230. Eu achei que era mais aqui. D-Max 230. Está quase chegando já. Daí vou ter que botar no zero aqui, né? Assim como nos outros trens para manter a velocidade constante. Com uma velocidade máxima de 230 km por hora. É o mais lento de todos os IC2. Olha, é o mais lento mesmo, o 230. Isso, porém, não é um problema. Como é principalmente usado em routes com muitas curvas e velocidades. É, ele está dizendo que essa velocidade não afeta muito o 230, porque são trajetos com muitas curvas de baixa velocidade. Quando descer, sempre permaneça vigilante do gradiente, como mudanças podem causar o tren de velocidade de velocidade ou de velocidade. Continuar os limites de velocidade é importante. Se você começar a desesperar, aplique uma pequena força de bravação por mover o tren de velocidade para a velocidade de velocidade. A gente vai ter que parar naquela estação ali, 1.6 quilômetros. Ela explicou o lance de controlar a velocidade com o freio aqui, né? Deixa eu ver, cadê o freio? Aqui, ó. Aqui, ó. Está em release. Ó, esse trem tem aquele nosso AFB, ó. Para quem quiser, tem no primeiro vídeo, tem um tutorial ensinando a usar isso aqui, que é a velocidade de cruzeiro. Ó, a gente está acima da velocidade agora. Vamos botar mínimo aqui. A gente vai ter que parar na próxima estação. Acho que eu poderia estar até mais rápido, mas... Pode ver que ali no velocímetro tem aquela bolinha vermelha com... O meio é branco. Fazendo que é acima de 150 ali. Vamos tentar manter assim, porque eu não sei como é que vai ser o freio. Estamos habituados. É, eu disse para botar um pouquinho, um pouquinho de freio só. Não precisa ser muito. É, eu vou botar muito. Ah! Nossa! Eu periei demais, eu acho. Chegamos. Abri as portas para o passageiro. Vou apertar no D-pad direto. Mas para abrir seria aqui, ó. Tem que abrir só o lado direito, né? Abre a open right, close left. Abre a direita e fecha a esquerda. Mantém fechada a esquerda. Está aberto aqui. Ó, tem Wi-Fi tudo. Perfeito. Concluímos o básico do BR-411. Legal. Agora a gente volta. Training Center. Vamos escolher o nosso próximo trem. Esse aqui, infelizmente, não tem modo nenhum. Depois a gente vai ver como é que a gente vai dar uma brincada nele. Vamos para o BR-423 agora. Agora. Neste módulo de treino, você vai ser levado através da operação deste D-B-BR-423. D-B-BR-423 electric multiple unit. Coloque a chave do reverso para começar. Ó, assim como todos os outros trens lá, os elétricos, a gente bota a chave do reverso aqui. Colocar para forward, para frente. Colocar as luzes na luz forte. High beam. Neste módulo aqui, a gente vai conduzir o trem por uma distância curta e fazendo operações com passageiros. No caso, agora a gente vai abrir aqui as portas. Vou até botar na câmera de fora. E abrir o lado esquerdo. Abrir com o D-Pad. Mas... Não, eu deveria ter aberto aqui dentro. Deixa eu ver onde é que é agora. Aí, aqui ó. Abrir no lado esquerdo. Fechar a porta. Abrir do lado direito. Então, vamos fechar. Uma porta aqui. Lado esquerdo. Aí, esse aqui também tem Wi-Fi. Agora o trem está preparado para partir. Ó, isso aqui é só uma manete, ó. Para freio e para acelerar, então. Deixa eu ver aqui. Esse bremsen aqui deve ser frear, brake, né? Deve ser uma coisa nesse sentido. Eu poderia acelerar no RT, mas vou colocar aqui um pouquinho de potência. Tem que chegar a 60 km por hora. Vou tirar a foto. Esse aqui é para thumbnail, rapazes. Por isso que eu... Toda hora eu tiro foto. Esse aqui é meio chato, mas... O legalzinho. Esse aqui também... O painel parece ser um pouquinho mais simples. Ele não tem o... Aquele AFB. Vamos ver. Ó, ele tem pantográfico nesse aqui. Pantográfico é aquele esquema aqui em cima. Ó lá, ó. Tá levantado já. Eu levanto isso aqui para... Agora que você construiu uma velocidade. Você pode voltar ao controlador do mestre para a oposição. Para começar a postagem. Caraca, eu não estou conseguindo voltar para a câmera de dentro. Aí eu voltei. R$0. Pediando os atragalistas. Você pode brincar para manter a velocidade. Deberta a energia de energia e o estresse na motores. Quando brincar, sempre mantenha vigilante do grádiante. como mudanças podem causar o trem de velocidade ou desacelerar que eu passei da parada eu acho que como eu demorei pra botar no zero eu passei deixa eu ver como é que é o não é, eu vou ter que dar uma volta completa então vamos vamos descer o sarrafo aqui agora começou a diminuir eu acho que era aquela estação que eu passei do lado como eu demorei pra botar no zero ali a gente passou pela estação eu vou começar a friar agora meu Deus begin applying a small amount of braking force by moving the master controller into the braking range chegamos vamos abrir a porta do lado direito vou botar a câmera lá fechar as portas o mesmo botão né vamos ir lá pro outro lado cuidado com essa velocidade ali que vocês viram né ele até freia bem se tu aplicar ali o freio máximo ali até aqui ele freia bem né pra quem não entendeu ali quando ele fala pra quando a gente bota no zero pra prestar atenção se está acelerando ou diminuindo a velocidade é aquela bolinha azul ali agora tem uma bolinha azul em cima da velocidade ali tem uma bolinha azul em cima da velocidade ali aquilo ali como ela está pra frente da daquele traço ele está acelerando o seu tiro ali vou botar aqui ó ó tá vendo ali aqui agora tá amarelo tá constante se começar a baixar da linha tá perdendo velocidade opa falando isso 500 metros acho que já dá pra frear né ó pode ver que eu botei pra frear a bolinha amarela tá descendo botei o freio mínimo ali botei o freio mínimo ali botei o freio mínimo ali Desbloqueei a porta do lado esquerdo, né? Aí a gente concluiu mais um módulo. Gostei desse trem, hein? Vou ficar de olho nele. Vou continuar aqui. Agora a gente vai para o DB Vectron, esse aqui eu não conheço. Mais antigo, eu acho. Durante essa introdução, você vai cobrir os controles de condução críticos e operações de freio. Agora a gente vai aprender sobre as operações, os controles críticos e a operação do trem. Esse aqui eu acho que é trem de carga, não é de... Ele não é de passageiro, não. Vamos ativar aqui, botar a Master Key, a chave Mestre para ativar a mesa. A mesma esquema da luz. Nesse aqui a gente coloca a luz no alto, acho que ele muda automaticamente. Vou botar alto aqui. Ó, aqui nesses botõezinhos, ó. É melhor, até achei legal isso aqui, ó. Apertou aqui, é pra frente e forward. Apertou aqui, é neutro. E apertou aqui, reverso. Pô, tô achando até que esse cara aqui é mais moderno que os outros, hein? Botãozinho só. Agora a gente tem que... Colocar o... O freio que tá... Ele tá... Tá cortado, a gente vai ter que... Colocar a Cutting. Agora a gente tem que botar o freio pra Running, que é rodando. Acelera. O Sims. A foto, rapaziada. Sei que é chato, mas é só pra fazer a Thumb. A Thumb. Deixa eu ver aqui, hein. Foi. Tem que chegar a 40... Por hora, já... Nossa, passei. Passei da velocidade. Caraca, ele pega a potência rápido, tá? Tá. Caraca, ele pegou a velocidade muito rápido. Agora a gente tem que mudar a linha. Ué, como é que eu vou mudar a linha? Ah, tá. Tem que parar ali. Ah, é lá na frente. Ó, esse trem tem controle de cruzeiro. Ah, é lá na frente. E... Deu Bel aqui, hein. Aquela hora que eu... Nossa Senhora. Aquela hora que eu mexi... Ah, tá friando aqui, ó. Nossa, aquela hora que eu mexi aqui, ó. Deu um Bel. Isso acontece muito. Sempre que tu botar num freio de emergência, cara, a chance de tu quebrar o trem, aí tu vai ter que se virar pra... Pra religar ele. Eu nem sei como é que eu vou religar ele, não. Uma desgraça isso. Deixa eu ver aqui. Geralmente tem que botar full application aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir, tá? Vou ter que fazer isso. Ó, botei emergência ferrico 30 de novo. Vou botar running de novo. Vamos ver se ele vai sair do lugar. Não sai. Aqui ferrou. Ah, saiu. Boa, boa. Porque geralmente ele dá uma carga... Olha como ele acelera rápido. Meu Deus, ele acelera muito rápido. Vem para um stop usando as freias. Ó. E aí Aconteceu a mesma coisa aqui E deixar off Se eu entendi bem Vou botar full service Para ele carregar a energia Só não consigo ver O contador dessa energia Eu acho que é aqui Eu boto running Vou aplicar um pouquinho de potência Ah, deu certo É, não é tão difícil não É só deixar o freio no full service Que aí ele meio que dá uma carregada nos Nossa, botei o feio de emergência de novo Mas deu certo Vou ter que mudar a direção agora do trem Que a carga está para trás Ah, está ali Eu poderia mudar a direção no D-pad Mas é na chave aqui Clicou E agora a gente tem que mudar a junção Dá para ser pela câmera Ou a gente poderia fazer Aqui no mapa A gente vai ter que pegar nessa linha aqui E atualmente Vou ter que pegar o mouse Que no analógico está meio Ele já está mudado Calma Ah, não, peraí Não está certo Ó, vou mudar aqui A linha de cima Ah, aqui está errado Então, só para vocês entenderem Deixa eu sair daqui Ó, ele está assim Se eu mudar aqui Mudei Vamos ver lá no mapa agora Não foi Maravilha Então, agora eu mudei A junção está corretamente alinhada Você pode agora cobrar o freio Aproque-se lentamente E parque-se apenas antes dos buffers Como é que é? Ah, tá Mesmo esquema Vou botar lá Vou botar em running de novo aqui Cara, meu analógico está Eu não sei se é o analógico Ou se é Porque é difícil mesmo Running Vou aplicar um pouquinho de Potência Bom, tive que ir pelo RT, rapaziada Muito rápido Como é que era a velocidade Que tinham falado naquela No primeiro vídeo lá 8 por hora Na câmera de dentro Não sei se tem como fazer isso não Vamos a 6 por hora aqui Daqui a pouco a gente aplica um free Daí a gente vai ter que acoplar ali Caramba, não deu Tem que cuidar aqui agora Tá, ele está falando que eu poderia Fazer andando Mas a gente vai fazer pela câmera externa Para acoplar aqui A manual coupling Foi Voltar para a primeira pessoa E agora a gente vai mudar a direção Que agora a gente vai para a frente A gente já pegou a carga Só mudar aqui Só mudar aqui Um pouquinho de Potência Agora ele está demorando mais para sair do lugar Porque, pô Antes ele estava Sem carga Ele acelera rápido ainda Ele é muito potente Mas cuidado agora Vamos ver Vamos ver Começou a frear agora Agora a gente vai a pé Ela já falou isso Vou abrir a janela Agora a gente vai desacoplar Concluímos os básicos dessa locomotiva Mais um Essa aqui eu gostei Potente Bora para a próxima Aqui a gente acabou Essa locomotiva Agora vamos para Essa aqui eu acho que Eu já fiz alguma coisa Vai ter só a introdução Essa aqui já foi Essa aqui vai ser novidade Agora Vamos ver aqui Vamos começar aqui Acho que é aquele passeio Caraca Más A gente está na A gente está na Na linha da costa oeste De Londres Oh que legal que é aqui Veio Veio Olha a gente vai fazer aqui Lance do mapa Pô Gostei desse lugar aqui Veio Olha aí Vamos pegar o mapa lá então Tem um Tem um Tem um Tem um Muito legal Tem um Tem um Opa Sai daí Vamos entrar Vamos entrar Achar um lugar para sentar Eu entrei no lugar errado ou não? Eu entrei e não falaram nada? Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que eu entrei no lugar errado Eu acho que eu entrei no lugar errado Nossa tem mais gente aqui ó E agora? Eu entrei e não aconteceu nada? Acho que bugou hein? Acho que bugou hein? Nossa pior que eu não consigo sair onde está essas pessoas bugadas aí E agora minha gente? Será que eu tenho que reiniciar a experiência? Ah Ah Eu gosto de ficar virado para o sentido Vamos ver com a moça aqui ó Fechou a porta Tô achando que bugou por causa daquelas pessoas velho Tô achando que bugou por causa daquelas pessoas velho Tô achando que bugou por causa daquelas pessoas velho Ah agora fui Essa linha aqui foi construída Começou a ser construída em 1837 Com 399 milhas De Londres a Glasgow E umas linhas adicionais Que agora eu não consegui ler Legal Inicialmente não era para ser uma linha única Mas ela foi colocada junto com uma série de outras linhas locais Criando a linha nordeste Alguma coisa que eu não consegui ler também A linha mudou de dono com os anos E agora ela é Ela é Quem é dono da linha é Londres mesmo Só que falou outra coisa que eu não consegui ler também Em 1950 ela sofreu uma upgrade com eletrificação Para serviços entre cidades Com velocidade de mais de 110 milhas por hora Deixa eu tirar a nossa foto Ah peraí Ué por que que tá com Agora que eu vi que tá ficando com um reloginho ali Não era pra ficar A lupa ali Fazer assim pra poder cortar então E cortar essa lupa ali A bússola Não sei de onde que surgiu essa bússola ali Mas enfim Ah ele falou do trem ali Eu não prestei atenção Deixa eu ver Cara eu acho que Comúter é o nome do tipo de trem Não sei o que que ele falou Comúter ali Nossa acabou Do Neida Agora a gente vai aprender Olha que legal que é a cabine É bem curtinha Bem estreitinha O mesmo esquema da outra vez A gente vai guiar por uma distância pequena E realizar operações de passageiro Aquele negócio de abrir porta Fechar porta Um cantinho Ah aqui que é a chave do guarda Esse guarda aí é o nosso novo modo que tem no jogo Que é tu assumir o papel do guarda Que é o cara que E confere ticket Abre porta Fecha a porta Primeiro eu vou botar a chave mestra Colocar o reverso em neutro Aqui é diferente Não é fall É neutro Ele pediu Ele está explicando que Essa unidade Que esse trem Eu posso Ele pode ser Eletrificado Pela Terceira Terceiro Brilho Que eu acho que é Um desses Dois Ou aquele da direita Lá Ou pela Ou pela Eletrificação Na parte de cima Eu acho que é a Pantográfica Esse aqui não tem Pantográfica Ah tá aqui Tem sim Ele pediu pra botar Bateria 1 Ligar a bateria Bateria 1 Liguei Agora é pra ligar A outra energia Aqui Apertar e segurar Por 2 segundos 1 2 Ó Vai ser na pantográfica Aperte os 3rd rail Para desconectar E aperte o pantográfico Para conectar Com os wires Aburrando a coletão De 750 volts DC 3rd rail Aperte 25.000 volts AC Aperte Aí está falando Que a pantográfica Ali Dá mais de 25 mil Alguma coisa De energia Coisa pra caramba Tá Vamos Colocar A pantográfica Pra up Então Deixa eu ver se ela subiu Ué Beleza Eu botei up Agora a gente vai ter que botar A luz pra dia Daylight Abrir a porta Pros passageiros A pantográfica Não levantou Não É que deve ter Um modo De pantográfica Tem esse modo Que eu acho Que ele usa Só o terceiro trilho E aí Quando precisar Provavelmente Quando eu for sair Só né Quando eu for sair Com o trem Que eu levanto Ela pra Pegar mais energia Ele falou alguma coisa Sobre variar Entre 750 E 25 mil Fechar a porta Isso Colocar o reverso Pra forward Pra frente Eu acho que A gente vai Só no terceiro Coisa mesmo Ó Isso aqui É uma manete Só A gente tem que tirar O freio Do 100% E aplicar Energia Aplica energia Pra trás Tem que cuidar Pra não Confundir Botar um pouco mais Tem que chegar A 48 km por hora É que ele pega A velocidade Rápida Gostei Gostei Desse cara Também Chegou a 48 Botei em off Aí tá falando Que manter A velocidade É importante Se começar A ficar Muito acelerado Passar Da velocidade E aplicar Um pouquinho De freio No caso Eu tô A velocidade Que ele pediu Será que ele quer Que eu bote Ó Nós estamos Nos aproximando Da estação Pediu pra aplicar Um pouquinho De freio Tá longe Pra caramba Tá só O mínimo De freio Esse aqui Como é uma manete Só Acelera No RT E freio No RB Só no RT E RB Se aplicar Freio 27% Isso aqui Ele faz Barulho Direto Como é uma manete O que é da Uma manete Como é uma manete A pular E um Chegamos, agora a gente abre, ah, aqui abre do lado direito, aqui abre do lado esquerdo Let's go, hein, quase Na hora que fechar vai acabar já, eu acho Não, a gente vai ter que ir lá pro metro norte Fechou Vamos aplicar a nossa energia aqui Ah, apontou o gráfico ali agora, nem vi Dessa vez aqui é na minha velocidade, então a gente já vai acelerar tudo aqui, sou bem louco E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. cada um, bora para o nosso próximo agora esse aqui já foi né aí tá certo, 3772, 3500 aqui, que eu tinha feito antes agora é esse cara aqui, 766 ah, esse é aquele que já foi esse aqui, a gente fez lá no no primeiro vídeo, rapaziada vai tá lá, descrito lá certinho então a gente vai fazer essa parte de introdução só para não, que a gente vai conseguir aprender pelo menos o básico, só que a gente não vai aprender aqui a parte do trocar de cabines né, tá lá no primeiro vídeo, a gente vai fazer só isso aqui então é o cabcar esse aqui, vamos botar o reverser liberar o freio com a chave do freio colocar o reverser para frente, poderia ser no D-pad para cima mas dá para ir aqui direto para o forward a gente vai conduzir o trem para uma distância curta e fazer operações com passageiros aí aí tá dizendo que nesse switch aqui, nesse botão a gente pode escolher para qual lado que a gente quer abrir a porta pode ser para a esquerda ou para a direita no caso é para a direita os caras vão entrar ah não, agora tem o depois de tu escolher o botão para que lado que é tem um botão só para abrir a porta realmente que é o release, soltar a porta, liberar a porta abrir como é que fecha agora? é no release também? ah agora nós vamos movimentar agora nós vamos movimentar uma energia a gente tinha feito no primeiro vídeo esse mesmo cara só que era um cinza, não era vermelho não esse cabcar aqui na verdade a gente fez a gente fez a tutorial de cabcar mas eu acho que não era esse cabcar aqui não até o painão é parecido não era esse aqui sim só mudava a cor a gente tem que chegar a 80 por hora então acelera aí a gente vai tirar a nossa fotinho aqui agora desse cabcar aqui vermelhinho já estamos bem próximo do 80 ele pede para retornar o acelerador para a posição off né que é a forma de ir mais eficiente de manter a velocidade e aí se a gente acelerar demais só freia aqui ó inclusive no outro vídeo ele ensina com a posição do freio para sair com o trem né tem que botar na posição running tinha outro trem que a gente fez aqui nesse mesmo vídeo tinha outro trem que a gente fez aqui nesse mesmo vídeo ele ensinava sobre isso né botar na posição running eu acho legal cara nesses trens que todos ou praticamente todos os botões são funcionais isso é muito louco ó inclusive tem um botão aqui ó um aquecedor da da parte de cima o trem vamos tentar dar mais uma acelerada aqui tá dizendo que a velocidade é 160 a gente tá a 80 e a gente tá a um quilômetro e meio de distância vamos né vamos descer o sarrafo 125 caraca agora a gente tá rápido pode ver que começa a travar já quando tudo acelera demais mas chega muito rápido vamos ver se a gente vai conseguir parar na hora em 140 por hora vou começar já aqui opa é aqui né you are approaching the station begin applying a small amount of braking force by moving the brakes into the braking range ishi não tá parando caraca vei eu tá demorando pra parar não vai dar porra eu tive que botar no 8 cara também a galera tudo foi parar na frente eu me confundi nos botões que eu tava acostumado com caraca parece que eu tô ao contrário é isso mesmo abrir as portas o train has safely come to a stop boa é ó essa vez eu consegui só uma medalhinha de ouro hein alguma cagada deixa eu ver espero que ele nem fala nada só diz que ah tá provavelmente é porque tava invertido ali não sei por que algum bug bom concluído mais um trem bora pro próximo agora é esse cara aqui né br114 esse aqui eu acho que é de carga na verdade esses três aqui vão ser de carga ué eu não fiz esse vectron aqui já agora é esse cara aqui ó br114 aí aí esse cara aqui já tá no primeiro vídeo abcars esse aqui a gente já fez esse aqui também tá no primeiro vídeo esses três aqui eu não fiz ainda bom beleza vamos lá br114 isso cara Esse cara aqui eu acho que é o outro lado Do que a gente tava fazendo agora Quer ver? Vamos ver Exatamente Beleza, entendi É o outro lado do cab cars Aqui é a parte mais barulhenta Aqui do outro lado ele é mais silencioso Aqui tá o motor, tá ligado? É, colocar o revés pra frente Pra forward Ligar as luzes Caraca, a luz é aqui atrás Ligar as luzes Para, o que? White As duas Fechar a porta Agora Vou botar a chave dos freios Aqui, a chave já tá ali Só que tem que botar um agora Abrir a porta dos passageiros Do lado direito Ah tá, agora tem que apertar Naquele outro botão Open Tá aberto Tirar a foto Tirar a foto Tirar Vamos fechar a porta Agora tem que botar both Abrir dos dois lados E vão fechar E vão fechar A treina está agora pronta para departar Releza os freios Soltar os freios Soltar os freios Aqui eu acho que vai ser uma manete só Não Ah Esse cara aqui eu acho que Vamos ver Esse aqui é só freio mesmo Vamos ver Soltar o freio Botar o freio Em release É isso? Não, running Running Agora a gente vai botar o speed selector Esse aqui ele trabalha com o speed selector Então provavelmente ele vai manter nessa velocidade Se eu entendi bem Tem que botar 100 km por hora aqui Tá colocado Vamos ver se ele vai passar Ó Tá com uma inclinação Ah Esse aqui é É controle de cruzeiro mesmo De padrão já Caraca Tá balançando bastante Olha o barulheiro O motor dele tá todo aqui Tá estranho isso aqui O que eu ia falar pra vocês Eu esqueci agora O que é isso? Direct break Ele tá indo No tempo dele né Que é um seletor de velocidade Deve ser tudo automático A luz da mesa Controle auxiliar Eu acho que ele não vai passar de sim mesmo Chegamos Vamos ver Ele vai travar Ó Ele travou em sim Pô legal Ué mas tá Vamos colocar no off Ele pediu Eu colocaria no 100 km por que ele não vai passar de sim né Se bem que ele vai aplicar sempre energia né Eu acho que é mais econômico botar off Ah ele fala mais uma vez que se precisar manter a velocidade é importante mas que se passar da velocidade é só aplicar um pouquinho de freio e tal Agora a gente tá indo lá para o lugar lá Ele vai mais do que a essência né Vai Ele vai assim de sessenta e seguindo Ele vai assim de sessenta e seguindo E é malandro. Você está chegando à estação. Comece a aplicar uma pequena força de braços de braços de braços de braços de braços. Você não me acostuma em rapazes. Esse lado aqui é bem barulhinho, do outro lado nem... ... 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 lado direito, open, três gal, mais uma para a conta, medalha de ouro, é porque eu acho que quando eu dou essas aceleradas assim eu passo dos limites, agora eu acho que faltam mais três, né, esse aqui tem a introdução, vamos fazer, é esse, o Vectum já foi, aí tem esse, já foi também, ah, fui lá no primeiro vídeo, então faltam quatro, aí vai ser o Metrolink, esse cara aqui que eu nunca vi, aqui, ah, ele é a parte, é a outra parte do Metrolink, é isso mesmo, e a parte do motor do Metrolink, agora eu vou fazer a introdução aqui então, Bom, ele pediu para a gente colocar o reverser para frente, poderia apertar W para fazer isso, mas a gente vai botar aqui, reverser, forward, Vou colocar as luzes para reduzido, reducido, reduzido, reducido, reducido, reduzido, reducido, Colocar as luzes aqui para headlights, que é a parte da frente. Abre as portas, somente na direita, agora a gente abre ela aqui, opa, estava na buzina. Bem parecido já com aquele outro que a gente estava, vai de novo, acabei de, ah, left and right, foi mal. Fechar a porta, opa, estou na buzina de novo. Cara, o pior é que, é bem parecido com aquele outro, vamos soltar o freio, tem que botar? Vou colocar a potência. Chegar a 100 km por hora. Nem vou pensar muito já, pisa a fundo aí. Está tendo uma vibração aqui. Aquela vibraçãozinha na velocidade ali é risco de escarrilhar, né? Acho que agora eu já posso acelerar mais aqui. Eu não posso não. Chegou assim, botar no off. Então, vamos lá. Ele falou a mesma coisa lá de sempre, que sempre ficar, se colocar ali no zero, manter a velocidade constante é a forma mais eficiente, mas manter de olho na velocidade, se passar, aplicar freio, Aos, vamos pisar um pouquinho aqui, Começou a diminuir agora, na distância, Vamos aplicar o nosso freio, Caraca, pode ir muito antes, né? Acho que eu botei tanto freio, que agora não está nem acelerando, mas vamos, eu teria que botar totalmente o freio para full service para voltar, né? Já para ela deixar é assim, 29 por hora a gente chega lá TÜRSREIDADE 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 Abri a porta, só do lado direito, Feito! Vamos para o próximo trem, TÜRSREIDADE TÜRSREIDADE Agora, o Vectlum já foi, esse aqui foi agora, né? TÜRSREIDADE Esse aqui foi antes, esse aqui já foi, agora é o Metrolink TÜRSREIDADE TÜRSREIDADE Metrolink que tinha também no, Pense em World 4, aquela, em Los Angeles, né? Pela rota de Los Angeles Pela rota de Los Angeles Neste módulo de treinamento, você aprenderá a operar esta locomotiva EMD F125 Spirit Diesel Dizendo esta breve introdução, você será levado através dos controles de condução críticos e operações de passagem Quando você está pronto para começar, climb a bordo Sinta no banco de engenheiro Aqui eu acho que é do guarda Condutor Pela rota de Los Angeles Agora, você vai através dos passos necessários para levar esta locomotiva Você vai precisar de sete de condução de gerador Isso precisa ser permitido para a locomotiva gerar poder A primeira coisa é o gerador O gerador Que ativar A gente vai botar a manivela aqui, a manete Do reverser Tá neutro agora Colocar a luz aqui Colocar a luz aqui Cadinho Domo Vamos colocar o freio no modo passageiro Vamos colocar o freio no modo passageiro Isso aqui Isso aqui acontecia no Também acontecia no Trancing World 4 Ele não mostra onde é que abre a porta para os passageiros Provavelmente é aqui no condutor Quer ver? Deixa eu ver Cusina Cabir hit Continua Continua sem AAA E a emergência E eu lembro que no Trancing World 4 Eu também Não achei o botão Para abrir a porta Então vamos apertar para a esquerda Abri Ah, sabe o que que deve ser? Eu já sei o que é Tem que ir lá, o condutor, né, que é esse cara que fica do lado, ele tem que ir lá e abrir manualmente É isso mesmo, o condutor, lá na porta, tu tem que apertar Colocar o reverser pra frente Os freios automáticos são controlados com seu próprio handle, mas vai misturar os freios dinâmicos e os freios Caramba Release O controlador mestre controla ambos os freios dinâmicos e os freios dinâmicos Os freios dinâmicos usam os motores elétricos elétricos para gerar resistência para reduzir o freio dinâmico Que ela use o... não, como se fosse um freio elétrico É um pouquinho mais... mais suave Como é que é? Ah, vamos acelerar então Aqui é o freio... Aqui é o freio... Vê pra frente e acelera pra trás V4... Chega 80 por hora... A CIDADE NO BRASIL Vamos agilizar esse processo de chegar a 80 por hora A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver a velocidade do bichinho, então. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade. Vamos ver a velocidade do bichinho. 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 Vamos ver a velocidade. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade. Vamos ver a velocidade do bichinho. Vamos ver a velocidade. Vamos ver a velocidade do bichinho. 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 Vamos ver. A velocidade do bichinho. A estação foi muito utilizada no século XX, mas teve um declínio do uso dela por causa do aumento do uso de veículos e viagens de avião. A gente foi reopenedora. Com serviços sendo usados por tanto pelo MetroLink e Amtrak. Ai eu não consegui ver. Entre março e abril de 2017, com alguns desenvolvimentos, com novos elevadores de veículos e overpasses sendo construídos como parte do projeto de vocação de rádio San Bernardino. Ah não consegui ver. Esse trem é motorizado por um motor MP36PH3C, primeiramente introduzido para ser operado em 2003 na área da Baía de São Francisco. É, parece que esse aqui é um dos trajetos mais difíceis, porque ele é muito, como é que se diz, muito sobrecarregado. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, eu vou voltar lá porque eu não sei se é isso aqui, estou com medo de repetir as coisas. Ah, estava certo. Agora a gente vai para a ret... Ah, pior que estava certo não, ele ia pular para esse cara aqui. Tá, vamos primeiro para essa introdução aqui. Daí depois a gente volta para o outro. A gente vai aprender aqui os controles críticos desse trem e... A gente vai aprender aqui os controles críticos desse trem e... Cara, não é a primeira... Eu não sei porque eu não consegui entrar aqui, velho. Estou tentando. Desde já do... Ah, peraí. Desde aquela hora que eu estava olhando a porta aqui, eu não estou conseguindo entrar. Caraca, eu tenho que me abaixar para entrar. Que loucura. Beleza. Ah, o motório é em cima. Estamos. Ah, ele vai fazer uma volta completa no circuito e operar, fazer as operações com passageiros. Vamos preparar agora o trem para a partida. Vamos preparar agora o trem para a partida. Agora a gente vai fazer o... Setup da cabine. Tem que colocar para Setup, ele está off. Vou botar Setup. O campo... O campo gerador aqui, tem que botar um... O gerador de campo, não sei. O freio precisa ser cortado para permitir que este veículo controlasse os freios por toda a formação. E aí, aquele negócio do freio que ele está... Cut out. Está fora. A gente tem que botar... Cadê? Está atrás de mim? Achei. Botar cut in. O freio automático. Estava fora. Agora está ligado. Coloquei o... A manete do reverser. Botar. Continuar. Para frente. A luz. Tem que botar no... Abrir a porta dos passageiros. Para começar a aposentar os passageiros. Abre as portas dos passageiros. Abre a porta dos passageiros. A parede. Abre. 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 A galera está entrando Meu Deus Quase que eu acelerei o tempo Fechei a porta Aplicar a força Ah, tem que soltar o freio Tem que botar em release A igual o outro É combinada a potência com o freio Que é aquele freio elétrico lá Caraca, ele não vai sair do lugar porque eu botei freio de emergência Deixa eu ver se eu vou conseguir recuperar isso aqui Mas é uma merda Ó, full service Deixa eu ver se eu vou conseguir Off Release Vixe, aqui eu acho que eu ferrei É complicado Cara Vamos ver se vai dar Deu Tem tudo a ver com o freio ali Tem tudo a ver com o freio ali Chegar a 40 km por hora A gente vai fazer a volta completa A gente vai fazer a volta completa e provavelmente só liberar os passageiros virtuais Ah, é 64 km por ano 40 milhas Colocar em off Botar em off, né? Tem que ter a velocidade importante Se passar da velocidade, aplicar freio Aquela coisa toda Ela está falando que em 2010 O Metrolink foi introduzido Com planos para atualizar Esse locomotivo de passageiros Para a nova geração Eles produzem 117 Com alguns upgrades no interior Com as poltronas Com um novo design Com mesas com absorção de impacto Uma coisa assim Estava escrita ali O bichinho não está ganhando velocidade de novo Deu ruim de novo Alguma coisa Agora está Ataquei gol via location Vamos pisa fundo Esse trem aqui Ele demora para Aplica potência Ele demora para responder Agora foi Aplica potência Bom, agora começou a diminuir a distância E agora Vamos abrir para ver 1.4 Começa a frear Você está chegando a estacion Então prepare para lutar A frear Usa o automático Para aplicar Para aplicar Uma força de braços Para trazer o trem Para um descanso Em posição indicada Caraca, me atrapalhei tudo Se atrapalhei tudo Se atrapalhei tudo Colar Para evitar E aí Isso E aí E aí E aí E aí E aí Agora que o treino está parado, você pode abrir as portas de passagem. Fechou, conseguimos a medalha máxima. Agora, ele estava querendo me mandar para o 125 que eu acabei de fazer. Agora vamos para o último, esse cara aqui. Eu não sei, a foto parece ser um trem diferente, mas eu estou achando que é a mesma coisa, é o modelo antigo desse cara aqui, vamos ver se é isso mesmo. É, eu acho que é isso mesmo, esse bobe é até parecida a forma de conduzir. Ele tem uma porta na frente, vamos ver aqui, não funciona, essa aqui também não, tá. Antes de mais nada. Aí está dizendo que a gente vai completar uma volta completa no trajeto e depois fazer as operações com passageiros. quando você chegar no próximo stop. É, bem parecido. É o bozinho. Ah, esse aqui tem um controle de combustível. controle de combustível. Controle de combustível, aquele gerador de campo e botar o motor em Run, ligar o motor. e botar a chavezinho aqui, a manete do reverse, botar para frente e forward. Botar as luzes de em igual ao outro. para abrir a porta dos passageiros, para a esquerda no D-pad. botar as luzes de em igual ao outro. Os caras estão entrando agora. E agora eu apertei a buzina ali. Deixa eu ver. Ah, é o bell aqui, ó. Sino. Isso aqui é para quando você está passando de locais que tem aquela sinaleira lá. Tem chance de ter um cruzamento com alguma coisa. Tem que ativar isso aqui. Quando você dá uma buzinada, automaticamente ele liga esse sino. fechar a porta. Fechou. Fechou. Este locomotivo tem três tipos de sistemas de freio automáticos, freio dinâmico e freio independente. Dinâmico e automático. O freio não tinha, eu acho, independente. O freio independente é freio a disco, que é só na locomotiva. O freio independente é freio a disco, que é só na locomotiva. Para confirmar que a válvula tem controle do freio. A válvula do freio aqui. Para entrar no modo passageiro. E aí você solta o freio. Bota release. E começa a movimentar. Acelera. Para entrar no trem, move o freio para a range de power. Aconteceu alguma coisa aqui. Agora. Bugou meu... Vou ter que usar o mouse agora. Vamos ver. A gente bugou alguma coisa aqui. O mouse está para cima e para baixo ali. Bem doido. Aí, saiu. Vamos chegar a 64km. Vamos dar uma acelerada aqui. É uma volta completa no circuito e mais a parte dos passageiros. A gente bota em idle para manter a velocidade constante. É importante. E sempre tomando cuidado por se passar da velocidade. Tem que usar o freio. do freio. É. 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 Ele é diesel e elétrico. É. 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 160 km por hora. É. 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 Agora acelerar... Desculpe. É, eu já percebi que só com o freio automático ele não vai não, a gente é obrigado a mexer a alavanca aqui. Caraca, não está friando não. Você está agora chegando à estaciona, então prepare para apelar o trem. Use o freio automático para aplicar alguma força de freio para trazer o trem a um sentimento gento na posição indicada. Agora eu fui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. E abrimos a porta. Olha aí. Coisa boa, hein? E assim encerramos, rapaziada. Vou botar aqui. Encerramos aí a introdução para todos os trens, né? Ficou pendente. O primeiro aqui, o de 72 que não tinha. Alguns outros eu já tinha feito no outro vídeo. E agora, rapaziada. E agora, rapaziada. Agora é o seguinte. A partir dos próximos vídeos, a partir dos próximos vídeos, a experiência guiada, né? Como é que chama? Como é que chama? É aqui no to the trains, eu acho. É aqui mesmo, ó. A experiência guiado. Eu vou começar pelo Londres, cara. Eu gostei desse trem aqui. Acho que vai ser legal, vai ser divertido. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui, que é meio que como se fosse um metrô, né? A gente faz esse. Depois a gente avança para os outros, beleza? Espero aí que tenham gostado do vídeo. Foi bem legal, foi bem divertido aí fazer dessa vez. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Fiquem aí de olho nos próximos vídeos. Ativem o sininho. Não se esqueçam de deixar aquela inscriçãozinha para ajudar a gente com a nossa meta aí de mil inscritos. A gente já está bem próximo de alcançar os mil inscritos aí, ó. 974. Deixa aquele likezão também que ajuda a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Muito obrigado a vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fui! Fui!